Se recordar é viver, a partir de agora Você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias Faltavam só 5 minutos para terminar o jogo Levou para o meio da área, preparou, rolou para o Josué E deixou a bola passar a ponta, atirei a gol Se a Paulinho forneu, bateu, vai subir o danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos Foi lá, pegou os três fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instante E foi o jogo todinho, a gente atacando e não conseguia fazer o gol Eu mais o Ed, fomos para o Vechar Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores E fomos para o campo ganhando de 5 a 2 Sofria como louco, como rádio colado no pé do ouvido Está no ar, futebol de Goiás e suas histórias Um programa que exalta as raízes do nosso futebol Atenção Preparou Correu E chutou E gol Viva E felicidade É gol O futebol de Goiás e suas histórias Tem a missão de redescobrir o passado Para compreender o futuro O Campeonato Brasileiro da Série A de 2017 Está começando E o futebol goiano Conta com o representante O Atlético Clube Goianiense E por isso O futebol de Goiás e suas histórias Viaja pela trajetória do Dragão Ao longo de suas participações Na Série A do Campeonato Brasileiro Vinícius Tondolo Embora o Atlético comece a temporada de 2017 Completando a sua sétima edição Ao longo da sua história Na elite do futebol brasileiro São seis edições Corregradas a grandes jogos Jogos inesquecíveis Jogadores memoráveis E uma história considerável Não é mesmo, Geliese? É verdade, Vinícius Tondolo Nós vamos passar Nós vamos passear Navegar Pelas disputas do Campeonato Brasileiro De 1979 1980 1986 2010 2011 2012 Estas foram as edições Em que o Atlético Goianiense Esteve presente, Rafael E levando em consideração E levando em consideração, Vinícius Essas três últimas participações do Atlético Vamos fazer o seguinte Além de viajarmos pela história E pelos dados Que nós já catalogamos Através do futeboldegoiás.com.br Nós vamos ter a oportunidade Também de dividir um pouquinho Das nossas memórias Porque nesse período Eu E também você Nós estivemos Lado a lado Acompanhando o Atlético Nessa aventura De seriado do Campeonato Brasileiro Com certeza, Rafael Bessa Fomos para o interior de São Paulo Viajamos Vivemos Em 2010, por exemplo Aquela loucura Aquele desespero De rodada a rodada Buscar A fugir Do rebaixamento Que só aconteceu Na última rodada Lá em Salvador E aí nessa Você estava Naquele desespero Aquele empate Sem gols Onde O Barradão Lotado Chorou Os rubro-negros Goianos Comemoraram Naquele dia Eu me lembro Que eu saí do Barradão Dentro do ônibus Do Atlético E era como se O Atlético Tivesse Ganho um título Naquele momento Esse foi o sentimento Em 2010 Após a manutenção E 2010 Tem personagens Que vão contar A gente vai recuperar Um pouco dos gols Mas a vitória Diante do São Paulo As duas vitórias Diante do Palmeiras As duas Diante do Corinthians Imagina O Atlético Voltando A Série A Do Campeonato Brasileiro Depois de 24 anos A última tinha sido Em 86 E aí 24 anos depois O Atlético Voltava A elite do futebol Brasileiro E Batendo no Corinthians Batendo no Inter Batendo no Grêmio Fazendo jogos Inesquecíveis E passou sufoco Com muito sufoco Conquistou a permanência Na elite do futebol brasileiro Se tornando o único Representante goiano Na elite do futebol brasileiro Durante duas temporadas E olha só Além desta nova fase Do Atlético Que vai iniciar Vamos dizer assim A sua terceira fase Na Série A Do Campeonato Brasileiro Neste ano O Atlético Nós temos alguns dados Aqui do Atlético O Atlético disputou O Campeonato Brasileiro Da Série A Pela primeira vez Em 1979 Quando ainda se chamava Copa Ouro Tinha a taça ouro E a taça prata E o Atlético Ficou na 62ª colocação No ano seguinte O Atlético Voltou a disputar A competição E daquela feita Ficou em 23º lugar Em 1986 Seis anos depois O Atlético Teve a terceira participação Na Série A Lembrando que aquela Foi a última Antes desse novo formato Do Campeonato Brasileiro Que passou a ter Primeira divisão Segunda divisão Em 1986 Foi um divisor de águas Porque em 1987 Foi criada a Copa União Em 1986 O Atlético Ficou na 28ª colocação Em 2010 Que vocês relembraram Há pouco Um pouquinho Da trajetória Do Atlético Em 2010 O Atlético Conseguiu retornar Ao Campeonato Brasileiro Desta vez Pela primeira vez Sendo pelo processo De ascensão O Atlético Conseguiu acesso Na Série B Porque nas participações Anteriores O Atlético Jogou a Série A Devido a colocação No Campeonato Goiano Em 79 80 e 86 O Atlético Chegou a Série A Devido a ter sido Campeão Ou vice-campeão Estadual Já em 2010 O Atlético Conseguiu acesso Pela Série B Do Campeonato Brasileiro E terminou Na 16ª colocação A última Que asseguraria Ao time goiano A permanência Na Série A No ano seguinte O Atlético Teve a melhor Teve a melhor participação Dele na primeira divisão 13º colocado Que inclusive Classificou o time goiano Para a primeira competição Internacional De sua história A Copa Sul-Americana De 2012 E em 2012 Até esta de agora Havia sido a última Participação do Atlético Na Série A Quando a equipe Foi rebaixada Para a Série B Ficando na 19ª E penúltima colocação Vinícius E nesse resumo 164 jogos 45 vitórias 45 empates 74 derrotas 194 gols marcados 234 sofridos Quem que faz parte Do top 10 Da artilharia Na história do Dragão Na Série A Hein Bessa O artilheiro Vinícius É o Juninho Com 14 gols marcados Seguido pelo Elias Que marcou 12 Depois em terceiro O Anselmo Com 11 gols Outro jogador também Que fez 11 gols Com a camisa do Atlético Ao longo do Campeonato Brasileiro Foi o Felipe Em quinto Nesse ranking Aparece O Alcino Com 9 gols Também com 9 O Marcão E o Palinha O Márcio Goleiro Também tem Número de destaque Está em oitavo Nesse ranking de artilheiro Com 8 gols Depois tem o Gilberto Em nono Com 6 gols marcados E fechamos Esse top 10 De artilheiros do Atlético Ao longo de sua trajetória Em Campeonatos Brasileiros Com o Diogo Campos Que marcou 5 gols João Paulo Gerliese Vinícius E vale destacar Que 61 jogadores diferentes Balançaram as redes Adversárias Na Série A Do Campeonato Brasileiro Com a camisa Do Dragão E com relação Aqueles que mais jogaram Vestindo a camisa Rubro Negra Quem é Quem faz parte Desse top 10 Em Gerliese Olha só Vinícius O líder É até manjado Vamos dizer assim É o goleiro Márcio É o jogador Que mais tem jogos Pelo Atlético Na Série A Com 106 participações Em segundo O Cláusio Quem é o Cláusio Rafael Beto O Pituca Exatamente Pituca 56 partidas Em quarto lugar Thiago Feltri O lateral esquerdo Com 60 jogos O quinto colocado Argenor O volante Argenor Com 56 partidas Juninho Que é o artilheiro Do Atlético É o sexto jogador Que mais jogou Pelo clube na Série A Com 55 participações Hernandes Aquele jogador Que fazia o terceiro Homem de meio campo Tem 53 jogos O atacante Marcão 51 Diogo Campos Também atacante 45 jogos Pelo Atlético Na Série A Encerrando essa lista O Bida Que tem 44 partidas Fechando aí O top 10 Dos jogadores Que mais atuaram Com a camisa do Atlético Na Série A Fato interessante Né Rafael Neste ano Ninguém vai entrar Nessa lista Porque o atual Elenco do Atlético Não conta com Nenhum jogador Que já tenha disputado A Série A Pelo clube rubro negro Rafael É mesmo E por fim Pra gente fechar Com chave de ouro Essa chuva de dados Professores agora Pois é Essa chuva de dados Os treinadores Hélio César Pinto dos Anjos Treinador que mais Comandou o Dragão Em campeonatos nacionais Com 28 participações O Hélio dos Anjos Seguido pelo Jair Araújo Inclusive ele será Uma de nossas atrações Hein Vinícius? Com certeza Vai relembrar Histórias inesquecíveis Desta trajetória do Dragão Na Série A O Jairo que comandou O Atlético em 26 jogos Ele que foi jogador E também treinador Do Dragão Entre 2010 e 2012 Em terceiro René Simões Também com 26 jogos Em que ele comandou O Atlético O quarto colocado Também vai ter histórias Nesse programa de hoje Que é o José Calazans Ele comandou o Dragão Em 14 partidas Em quinto Arizona Que foi técnico Em 13 jogos Seguido pelo Roberto Oliveira Que também esteve ali No comando do Dragão Em 13 partidas também Em sétimo Arthur Neto Com 10 partidas Também com 10 partidas Em oitavo Paulo César Guzmão Em nono Paulo Gonçalves E em décimo Eugênio Machado Souto O Geninho Sim Gerliese Papai E neste caso Ao contrário dos recordistas De jogos O Marcelo Cabo Ou outro treinador Que venha substituir Durante esse campeonato brasileiro Tem a chance De assumir Inclusive a liderança Como treinador Que mais atuou Pelo Atlético Porque o campeonato brasileiro É composto por 38 rodadas Nesta temporada João Paulo Gerliese Rafael Chega de números Vamos agora Aos depoimentos Na sequência No próximo bloco Vamos mergulhar Em cada edição Em cada temporada Do Dragão Na Série A Do Campeonato Brasileiro Futebol de Goiás E suas histórias Redescobrindo o passado Para compreender o futuro Futebol de Goiás E suas histórias Resgatando as raízes De nossa paixão Voltamos com o futebol de Goiás E suas histórias Aqui na Rádio 730 Resgatando Nesta edição As participações Do Atlético Goianiense No Campeonato Brasileiro Da Série A E agora nós vamos falar Daquela que foi A primeira participação Do Atlético No Campeonato Brasileiro Da Série A 1979 Aliás Aquele campeonato Foi o campeonato Que reuniu O maior número De times Da história Do Campeonato Brasileiro Da Série A 94 equipes Participaram Daquela competição Que foi conquistada Pelo Internacional De Porto Alegre O Atlético Esteve Na primeira fase No grupo C Da competição Ao lado de outras Nove equipes Eram O Gama Do Distrito Federal Misto de Cuiabá O Comercial de Campo Grande O Operário De Várzea Grande O Itumbiara Aqui do Estado de Goiás O Itabuna Da Bahia O Fluminense Também da Bahia O Brasília E o Guará Ambos do Distrito Federal A estreia rubro-negra Aconteceu No dia 23 de setembro De 1979 No estádio Bezerrão O Atlético Foi derrotado Pelo Gama Pelo placar De 4 a 3 Naquele ano De 1979 O Atlético Fez 9 jogos Com 4 vitórias 4 derrotas E 1 empate O Dragão Marcou 17 gols E sofreu 14 O principal Artilheiro Da equipe Foi o Alcindo Que marcou 9 vezes E quem estava presente Naquela campanha Do Atlético De 1979 Era o técnico Paulo Gonçalves Ele que comandou A equipe Nas 9 partidas Paulo Gonçalves Avalia que o Atlético Já merecia Antes Ter disputado A Série A Do Brasileirão O Atlético Naquela época Já merecia Por fazer parte Do campeonato Nacional Porque era um time Muito bom Muito bem estruturado Eu me lembro Que nós tivemos Alguns entraves Lá no começo Mas a coisa Deslanchou De imediato Deslanchou também Nós tínhamos Na época Alguns jogadores Famosos Que eu não me passo Agora pela cabeça Deixa eu te ajudar Aqui O jogo contra o Gama Que terminou Com vitória Do Gama O Atlético Teve Itamar Darcy Menezes Gilberto Ademar Wilson Carlúcio Celso Depois volta aí Maurinho Bugri Duarte E Reinaldo Exatamente Bem lembrado Time bom Mas nós assustamos No primeiro jogo Esse primeiro jogo Porque a gente A expectativa Era que o Atlético Já era um time Com nome E lá o Gama Sabe como é A gente não dava Aquela consideração Grande E foi um sufoco Esse primeiro jogo Este foi o Paulo Gonçalves Avaliando que o Atlético Já merecia estar na Série A O próprio treinador Admite que a preparação Não foi das melhores Foi aquele primeiro impacto Que nós tivemos Porque o Atlético Também não saía daqui Não saía de Goiás Como o Goiás também Naquela época toda 79 já estava bem avançado Mas não era um time ainda Que tinha essa projeção De sair de Goiânia Aí começamos Ainda mais em nacional Quando fala em nacional A coisa muda toda Isso repercutiu muito E o Atlético sentiu Este Paulo Gonçalves Treinador do Atlético No Campeonato Brasileiro De 1979 Outro nome Que fez parte do elenco Que fez parte Daquela campanha Do Atlético Foi o zagueiro Wilson Sorriso Para ele A participação Do Atlético No Campeonato Brasileiro De 1979 Serviu Como experiência Para o elenco Atleticano Foi um ano Praticamente De aprendizagem Foi em 80 Todo mundo estava Com um time muito bom Aqui muito boa Alexandre Bueno Jogador muito bom Rodado Experiente Excelente jogador Foi com um time bom Que o nosso time Realmente Entrava em campo Com a intenção De ganhar E ganhava os jogos Este Wilson Sorriso O zagueiro Do Atlético Titular No Campeonato Brasileiro De 1979 Estes foram os detalhes Da primeira participação Do Atlético No Campeonato Brasileiro E no ano seguinte O Atlético Novamente Voltou a disputar O Campeonato Brasileiro 1980 O Campeonato Brasileiro Foi disputado Por 44 times E o Flamengo De Zico Foi o campeão Brasileiro Daquela temporada Na primeira fase Daquele ano Ficou no grupo D Ao lado do Coritiba Do Grêmio Porto Alegrense Do São Paulo Do Vasco Do Santa Cruz Do América Carioca Que naquela época Ainda frequentava A primeira divisão Do Campeonato Brasileiro Do Gama Do Distrito Federal Do Nacional de Manaus E do Maranhão O Dragão Terminou Na sexta colocação Com 11 pontos Vale lembrar Que naquele ano Uma vitória no futebol Valia apenas 2 pontos O Atlético Ficou com 11 pontos Em 9 jogos Sendo 3 vitórias 5 empates E 1 derrota O Atlético Avançou Para a segunda fase Com essa sexta colocação E ficou no grupo G Que tinha também O Internacional De Porto Alegre O Atlético Mineiro E o Bahia Aí a campanha Não foi boa O Atlético Teve apenas 1 vitória E 5 derrotas Em 6 jogos E terminou Essa fase Na terceira colocação Com 2 pontos ganhos E acabou eliminado Da sequência Do Campeonato Brasileiro Nesse ano De 1980 Quem permanecia Lá no Atlético Era o zagueiro Wilson Sorriso E ele se lembra Especialmente De uma vitória Que o Atlético Teve Sobre o Grêmio De Porto Alegre Então nós tivemos Esse resultado positivo Então Membro do Vasco E foi lá Com a América Que era o time bom E o Grêmio Lá em Porto Alegre Até que o Baltazar Tinha ido pro Grêmio Ele que jogou De centroavante Na época Você jogou contra ele Contra ele E mesmo assim Saiu o Viterioso Lá do O Olímpico Saímos Foi 1x0 Gol do Gilberto Foi tudo Foi assim A coisa Chegamos lá Apontava só a mão cheia Mas ia perder De 5x0 Aquela coisa Nós ganhamos o jogo Então até Foi o maior zero Na loteria Esta vitória Sobre o Grêmio De Porto Alegre Encheu o Atlético De moral E o treinador Da equipe Na época José Calazan Se empolgou Deu entrevistas Polêmicas Para a Especialmente Para a imprensa Do Rio Grande do Sul E quando o Atlético Voltou ao Rio Grande do Sul Novamente Desta feita Para enfrentar O Internacional José Calazan Falou muita coisa Disse que é ganhado O Internacional Mas o Wilson Sorriso Se lembra Que o tiro Saiu pela culatra Foi contra o Deu avalha Contra o Inter No Beira Rio E o Calazan Os caras entraram Igual um foguete Aí tomou uma goleada Lá 4x0 Esta lembrança Do zagueiro Wilson Sorriso Sobre a participação Do Atlético No Campeonato Brasileiro De 1980 Naquele ano O Atlético Terminou o Campeonato Brasileiro Na 23ª Colocação Entre 44 participantes Neste bloco Neste bloco Nós relembramos Das duas primeiras participações Do Atlético No Campeonato Brasileiro Da Série A 1979 E 1980 Na sequência do Futebol de Goiás E suas histórias Vinícius Tondolo Contará Como foram as participações Do Atlético Em 1986 E em 2010 Futebol de Goiás Futebol de Goiás E suas histórias Redescobrindo o passado Para compreender o futuro Futebol de Goiás E suas histórias Resgatando as raízes De nossa paixão Você está ligado No Futebol de Goiás E suas histórias O programa que tem a missão De resgatar As origens Do nosso futebol E nesta edição Estamos recuperando As participações Do Atlético Na Elite do Futebol Brasileiro Depois de acompanhar Os detalhes Dos anos de 1979 E 1980 Com o Gelieser Paulo Eu chego com o período Que representa O ressurgimento Do Atlético Em 1986 O Dragão conquistou A vaga na Elite Por ter sido O campeão goiano Do ano anterior Os 44 times Definidos Foram divididos Em 4 grupos Na primeira fase Os 9 melhores Avançaram Para a segunda fase Neste momento 4 equipes De cada grupo Avançaram Para a fase De oitavas De final E deram início Ao mata-mata Lembrando que A decisão Do Brasileirão De 1986 Ficou entre São Paulo E Guarani Na primeira fase O Dragão Enfrentou Bahia Guarani Santos Rio Branco Cruzeiro Vasco Náutico Tunaluso Piauí E Operário Conseguiu vaga No grupo Seguinte Na fase Seguinte Onde enfrentou Guarani Fluminense Flamengo Grêmio Goiás Santa Cruz Vitória E Central De Caruaru E os atleticanos Acabaram não Conseguindo a Classificação Mas nem por isso Este momento Este campeonato Se tornou Inesquecível Vamos relembrar Um pouco da memória De Ronaldo Luiz Ah é memorável Essas partidas Aí eu acho que Talvez eu teria Uma carreira mais longa Nisso aí Se tivesse dado sequência Porque igual você falou Nós tivemos aí Time Série A Jogando Eu lembro muito bem Jogos que Eu fiz memoráveis Que Como é que nós Tava falando em off Eu joguei contra Flamengo Aqui no Serra Dourada Fluminense Lá no Maracanã Que foram Duas excelentes partidas Que nós tivemos E conseguimos dois empates Mas teve Joinville Teve Central de Caruaru Teve Grêmio De Renato Gaúcho Onde nós perdemos Eu estava no banco Isso aí Eu lembro direitinho Também Porque nessa Nessa fase aí Nós tivemos um treinador Muito feliz Que foi o Roberto Oliveira Ele deu-se oportunidade Para quase todos os atletas Eu lembro muito bem Que o atleta Nessa época Ele tinha oito zagueiros Que era um campeonato Bastante disputado E posso te falar aqui Todos os zagueiros Que passaram nessa época Porque zagueiros Treinavam separado Naquela época Nós tivemos Excelente zagueiro Vou te falar aqui Nel Sergin Que veio de Minas É Dique Nogueira Ronaldo O Oliveira O Oliveira Estava em forma Estava em forma Poder entrar No banco Reservas O prêmio Onde ficou Foi o acesso E começamos Na liderança Que só veio Do Pituca Se você ia para a casa Aparecendo em lances O campeonato goiano Então 2010 foi um momento Muito marcante Muito marcante Para mim Um momento Em que nós já saímos Ali do campeonato goiano Com o título E começaríamos Um brasileiro Com toda a expectativa E para mim Foi um especial Porque era o último brasileiro Que eu disputaria E foi um brasileiro Muito difícil Porque você Quando sai da série B Para subir para a série A É totalmente diferente A força é diferente A qualidade é muito diferente Então você tem que se adequar Aquilo rapidamente Para que você Entre em condições De realizar Um bom campeonato E nós Conseguimos Disputamos aí Uma Copa do Brasil Onde chegamos aí Na semifinal E começamos o brasileiro Não muito bem Mas depois nós conseguimos Nos recuperar E continuarmos aí Foi um ano Muito difícil Mas foi muito gratificante Com você ali Em campo Naquela temporada De 2010 Jairo Quais jogos Ficaram marcados Quais jogos Foram inesquecíveis Para você Olha 2010 Ali Acho que O jogo inesquecível Foi contra o Vitória Onde Eu estava no banco E nós conseguimos Um empate lá Que não se deu a condição De continuarmos Na série A Acho que foi um jogo Marcante Nós sabíamos A tensão Que gerou Aquele jogo E Teve muitos jogos Bons Jogos Contra o Corinthians Mesmo Acho que foi um jogo Muito bacana Também Teve um jogo Que foi um pouco triste Foi o Contra o Atlético Mineiro Onde nós vencíamos E o Atlético Mineiro Virou Para 3x2 E Isso nos deu Isso nós Colocaríamos o Atlético Mais para baixo E com aquela derrota Nós Fizemos com que o Atlético Respirasse Mas Tivemos grandes jogos Acho que Foi um ano Muito Bacana mesmo Todos os jogadores Sabiam da importância De continuarmos Na série A Pela dificuldade Que é Você disputar Contra grandes times Do Brasil A dificuldade Já começa Pelo orçamento A disparidade É grande Mas Nós fizemos Uma grande competição Foi Ótimo Fazendo uma rápida Pesquisa aqui Pelo nosso site Pelo futebol De goiás .com.br Jairo Alguns jogos Emblemáticos Daquela temporada De 2010 Que você assistiu Ali de pertinho Ou que participou Uma vitória Sobre o Cruzeiro Por 2x1 Teve também Uma vitória Por 3x0 Sobre o Palmeiras Além de jogos Memoráveis Contra o Corinthians O Atlético Naquele ano Jogou duas vezes Contra o Corinthians E venceu Por 3x1 Em Goiânia E por 4x3 Em São Paulo Foi realmente Uma campanha Que se o time Passou o sufoco Mas foi uma campanha Até certo ponto Surpreendente Não é verdade Até esse jogo Contra o Corinthians São Paulo Ficou marcado Para nós Jogadores Porque no dia Anterior Do jogo O nosso Professor Levou a gente Foi para o cinema Para assistir O filme Do Bop Então aquilo ali Foi Na nossa cabeça Nós não imaginávamos Que aquele filme Ia trazer tanta Força para nós Para nós jogarmos Contra o Corinthians No outro dia Porque a imprensa Já dizia Que nós Já éramos derrotados O Corinthians Era um bom time E já começamos Levando um gol Então No começo do jogo O Corinthians Já fez um a zero Então se tornou Mais difícil Mas aí O Marcão ali Como sempre dava sorte Fazer gols contra o Corinthians Fez dois Eu acho E nós conseguimos Uma vitória De quatro a três Foi Eu entrei no finalzinho Do jogo E foi um grande jogo Foi um jogo Que são tantos jogos Que você não consegue Lembrar de todos Agora no momento Mas você puxando Deu para Lembrar que esse jogo Também foi super importante Acho que nós Vimos de uma derrota Contra o Flamengo E nós jogarmos Contra o Corinthians Em São Paulo Dois jogos fora Então acho que essa vitória Foi fundamental Foi uma vitória digna Da tropa de elite Do Atlético É realmente Acho que Acho que o nosso técnico ali Que é um grande técnico Nos fez essa surpresa E como fez também Lá em Lá em Salvador No último jogo Nós saímos A gente fez uma reunião Marcou a reunião No sábado E nós pensávamos Que ia ser uma palestra E daqui a pouco Ele chama todo mundo A gente vai andar na praia Mas eu estou Vamos ficar descalço Vamos andar na praia Conversando E assim Para tirar atenção Que nós estávamos Muito tensos Sabemos da importância Do jogo Então ele foi Muito inteligente Nesse quesito Este o zagueiro Jairo Que depois se tornou técnico E no próximo bloco A gente repercute Um pouco mais sobre isso O Dragão terminou A edição de 2010 Na décima sexta colocação Com quarenta e dois pontos Se livrou do rebaixamento Pelo critério de desempate Foram onze vitórias Nove empates E dezoito derrotas Cinquenta e um gols marcados Cinquenta e sete sofridos A história rubro-negra Teve sequência Na Série A E no próximo bloco Viajamos Para dois mil e onze E dois mil e doze Futebol de Goiás E suas histórias Redescobrindo o passado Para compreender o futuro Futebol de Goiás E suas histórias Resgatando as raízes De nossa paixão Aproveitando o início do Campeonato Brasileiro da Série A O Futebol de Goiás E suas histórias Está nesta edição Viajando pela trajetória do Atlético Em suas participações Pelo Campeonato Nacional Lembrando que em dois mil e dezessete O Atlético é o único representante Do futebol goiano Na elite da competição E ao longo da história O Atlético já participou seis vezes Do Campeonato Brasileiro Em setenta e nove Em oitenta Em oitenta e seis E depois por três temporadas seguidas Dois mil e dez Dois mil e onze Dois mil e doze No bloco anterior O Vinícius Tôndolo Já relembrou um pouquinho Do que foi esta dramática temporada De dois mil e dez O Atlético só conseguiu A sua manutenção Na última rodada Pois bem No ano seguinte O Atlético conquistou Aquela que é considerada Até hoje A sua melhor participação O Dragão Terminou Na classificação da competição Em décimo terceiro lugar Em trinta e oito jogos Campeonato Brasileiro Já estava no atual formato O Dragão Conquistou quarenta e oito pontos Com doze vitórias Doze empates E quatorze derrotas O Atlético marcou cinquenta gols Sofreu quarenta e cinco Ficou com um saldo De cinco O caminho do Atlético Naquele Brasileirão De dois mil e onze Começou a ser aberto Com uma quebra De invencibilidade O Coritiba Não perdia Já há muito tempo Principalmente em jogos Em Curitiba Mas lá esteve O Dragão Você confere A narração Do gol da vitória rubro-negra Na voz De Márcio Ferreira Olha a bola no ataque Ele marca Os gols de cabeça Para o Felipe E o Márcio agora vai Botou na área Para o Brizola Ele não dominou Para o Pedro Para o Brizola Para o Brizola E pode o queimar Queimou Marcão vai marcar Peretrou O Brizola É o Brizola É o Brizola É o meu dragão apoupador Preto vendendo as cores da alegria Ele, 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 ele é Marrecão Ele marca o primeiro do dragão do brasileirão Ele tem cheiro de gol Ele marca mesmo Com ele é creio Não tem conversa não A bola de pé em pé Tiago Keltri Trabalhando com o Crisola Crisola com o Keltri Um cruzamento rasteiro Na bubuka Na marca do artilheiro Ele não perde Ele escolou Ela venceu o goleiro Edson Bastos E foi dormir no fundo da rede do Curitiba Aos 28 28 no segundo tempo Marcão Ele marca, ele é Marcão Ele é do dragão O cara é nove Abre é do Curitiba zero O Marcão sabe que ela gosta De dormir na rede O Edson Bastos Olha pra trás Rapaz Está cheirando a barbante Queimado O Couto Pereira Dragão Coritiba zero Esta vitória por 1x0 Sobre o Curitiba No dia 22 de maio de 2011 No estádio Couto Pereira Lá em Curitiba Abriu os caminhos do Atlético Para sua melhor participação Na história dos campeonatos brasileiros Esta temporada De 2011 para o dragão Foi especial Onde o Atlético disputou 38 jogos Venceu 12 Empatou 2 E perdeu 14 Especificamente neste jogo contra o Coxa O time comandado pelo técnico Paulo César Guzmão Esteve escalado com Márcio Depois Roberto Adriano Gilson Anderson E Thiago Feltri Ainda Agenor Ramalho Depois Preto Pituca Vitor Júnior Depois Felipe Brizola Marcão E Felipe Técnico Paulo César Guzmão Que foi um dos três treinadores Do Atlético nesta temporada Ele comandou o time Em 10 partidas O Hélio dos Anjos Foi o treinador do dragão Em outros 22 jogos E nesta temporada O Jairo Araújo Ele comandou a equipe Em 6 partidas O Jairo que havia Encerrado a sua carreira Na temporada de 2010 No ano anterior No Atlético Começou na temporada Seguinte Justamente em 2011 Como técnico interino Confirmando Ele comandou a equipe Em 6 jogos Inclusive daqui a pouquinho Vamos ouvir as memórias Do Jairo Sobre esse período Deixar de ser jogador E comandar o Atlético Em uma primeira divisão Do campeonato brasileiro Mas nós ouvimos A pouco O primeiro gol Do dragão No campeonato brasileiro Da série A De 2011 O gol da primeira rodada Agora vamos viajar Lá para a última rodada Do campeonato brasileiro Da série A De 2011 No dia 4 de dezembro Daquela temporada Estádio Serra Dourada O Atlético Já havia conquistado A vaga Para a Copa Sul-Americana Do ano seguinte E o dragão Goleou o América Mineiro Por 5 a 1 E este jogo Foi representativo Para o torcedor Do Atlético Porque marcou A despedida De Ana Ilson Da equipe Rubro Negra Ele inclusive Marcou Um dos gols O quarto Da vitória Por 5 a 1 Sobre o América Mineiro No estádio Serra Dourada Anselmo Acabou perdendo a bola Perdeu a bola O zagueiro Anselmo Insiste agora O Atlético Bola lançada com Felipe Tirou o pé Amaral tirou Insiste Felipe A pituca Colô Colô O Atlético Colô Braço Do Atlético Gol Anailson 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 Corre para os braços da galera Se avisa com o braço esquerdo, é que os dois braços vai comemorar com a torcida do Atlético, a feitura do quarto gol, um golaço, um golaço, um golaço do Ana Ilson, não desviou em ninguém. Ei, Ana Ilson, com a sua marca, com a sua característica, com a sua categoria, com seu futebol portentoso, com a sua técnica extraordinária, com a sua visão de jogo esplendorosa, o pequeno gigante Ana Ilson, que tantas e tantas alegrias já proporcionou ao torcedor do Atlético e no seu jogo de despedida. Volta a dar muita alegria para este torcedor, que tem verdadeira paixão por este pequeno gigante, faz um gol por cobertura, faz um gol de classe, faz um gol maravilhoso, um gol cinematográfico, gol da marca dele, do pequeno gigante Ana Ilson, é a missa no número 16. Vinte e sete minutos passados no segundo tempo, não poderia ser melhor, não poderia ser melhor, Ana Ilson fazendo seu último jogo com a cabeça do Atlético, se despedindo com este golaço, Um gol que dá muita alegria para a grande torcida do Atlético, representada pelo Juvenil, pelo Marcelão, e o Atlético quer o quinto gol, e acaba de perder a chance do quinto gol. Ô Ana Ilson, Deus lhe pague, a gente que ama o bom futebol, a gente que adora o futebol técnico, agradece a você por este gol, e tantos outros gols que você já fez, não só pelo Atlético, mas pelos clubes pelo qual você passou. Obrigado, obrigado, pequeno gigante, um gol que dá muita alegria, eu repito, para o Juvenil, para o Marcelão, e para o Pescoço, e para o Barreto, ô Cláudio, levanta que vem mais. Nós ouvimos o quarto gol, devido a sua representatividade, o gol do Ana Ilson, em sua despedida com a camisa do Atlético, mas nesse jogo contra o América Mineiro, que fechou o Campeonato Brasileiro de 2011, e 11, o Dragão ainda fez mais um gol, foram 50 gols marcados, ao longo de sua participação, o Atlético, nesse Campeonato Brasileiro da Série A de 2011. Em 38 jogos, foram 12 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, 50 gols marcados, 45 gols sofridos, um saldo de 5. O Anselmo foi o artilheiro do Atlético, nesse Campeonato Brasileiro de 2011, com 11 gols marcados, seguido pelo Felipe, que fez 8 gols, e pelo Juninho, que marcou 5. Jogador em 2011, que mais vestiu a camisa do Atlético, foi o Márcio, ele participou de todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. E, agora há pouco, já destacávamos os treinadores que comandaram o Atlético nesta temporada, o Paulo César Guzmão, que começou, o Jairo Araújo, que foi interino, e o Hélio César Pinto dos Anjos, o Hélio dos Anjos, que terminou o Campeonato Brasileiro de 2011, comandando a equipe rubro-negra. O Hélio dos Anjos, que não conseguiu, no ano seguinte, ter o mesmo desempenho no comando do Atlético. Aliás, o Dragão, de uma forma geral, não conseguiu ser bem-sucedido. Só para se ter uma ideia, em 2012, o Atlético só conseguiu a sua primeira vitória na décima rodada, em jogo no dia 19 de julho, vitória por 3x2 sobre o Figueirense. Nas primeiras nove partidas da competição, foram sete derrotas e dois empates. Aliás, poucas vitórias do Atlético naquela temporada de 2012. O time, consequentemente, trocou bastante de treinador. O Hélio dos Anjos, ele depois, inclusive, foi técnico do Atlético desta temporada, mas não conseguiu o mesmo sucesso. O Dragão ainda teve Arthur Neto, Jairo Araújo e Adilson Batista, em 2012. O técnico Jairo Araújo, agora há pouco nós até comentamos, sobre ele que foi interino em 2011, em 2012 comandou a equipe em 20 partidas. Ele vivia um momento de transição. Em 2010, ainda foi jogador do Atlético. 2011 comandou a equipe em algumas partidas e em 2012 virou efetivamente treinador da equipe. E ele relembra esse período. Foi um processo meio complicado você sair do campo e já ir para a linha do banco. Então, comecei como auxiliar e em algumas oportunidades fiquei comandando a equipe. Mas esses dois jogos aí foram 2x0 no Ferra Dourada e 2x0 no Santos, aqui foi no Distrito Federal. Então, foram dois jogos bacanas, você enfrentar grandes equipes, estudar como essas equipes jogam e você tentar surpreendê-las. Então, isso foi ótimo para mim, para começo de carreira. E vamos tentando, né? Acho que agora é tudo que eu aprendi aí no Atlético, tanto como jogador, como na comissão técnica. Agora, estou tentando aqui ajustar novamente aqui para a minha carreira como técnico também, em porta de lanchar. No ano de 2012, você como técnico do Atlético conquistou também vitórias importantes, resultados que chamaram a atenção. Eu poderia citar aqui as vitórias contra o Palmeiras, contra o Santos, mas eu quero voltar num 4x3 contra o São Paulo. O que você se lembra daquele dia, hein, Jairo? Eu lembro que o São Paulo, né, jogava com 3 zagueiros. Nós vivíamos um momento difícil, né, aquele ano foi muito difícil para nós. E eu fiquei pensando como é que nós poderíamos surpreender o São Paulo. E como eles estavam com 3 zagueiros, aí nós treinamos com 3 atacantes. E muitos ficaram duvidando, será que você vai entrar com o time mesmo? Vai entrar, vai entrar. Aí, vamos, entramos com 3 atacantes, forçamos o São Paulo a puxar mais um homem para trás, né, para fazer uma linha de 4. E tiramos eles do jogo deles, né, no primeiro tempo. Então, nós conseguimos ali fazer um placar de 3x1 no primeiro tempo. Eu acho que no primeiro tempo ficou 3x1. E no segundo tempo eles vieram com tudo, fizeram 4x3, deram sufoco, poderiam até ter empatado o jogo. Mas foi um jogo bem estudado, estudei muito esse jogo, como nós poderíamos surpreender o São Paulo. Tivemos jogos também bons, acho que foi contra o Atlético Mineiro. Tanto no Serra Dourada, nós com um homem a menos, nós empatamos o jogo com aquele time do Atlético que estava tendo uma sensação, né, com o Jô, o Bernardo, o Ronaldinho. E lá em Minas nós fizemos 2x0, depois o Atlético empatou. Tivemos chance de fazer 3x0 e não o fizemos, não matamos, né. Então, a gente, contra time grande, em férias, você tiver uma oportunidade, tem que fazer dois gols. Porque os caras, quando tem a oportunidade, os caras fazem mesmo. Mas foi um jogo, assim, que foi muito gratificante, em termos profissionais, em termos de estudar o adversário, para você surpreender. Então, esse jogo aí eu não esqueço, não tiro da minha memória. Nesta vitória por 4x3 sobre o São Paulo, o técnico Jairo Araújo, que trouxe um pouquinho das suas memórias, escalou o Atlético com o Márcio, o Marcos, o Gabriel, o Renier e o Heron. Marino, depois Dodó, Hernandes, Joilson, Wesley, Patrick, depois Diogo Campos, Ricardo Bueno e depois Gustavo Geladeira. Neste Campeonato Brasileiro de 2012, o Atlético só conquistou 7 vitórias ao longo de toda a competição. Foram 9 empates e 22 derrotas. A equipe rubro-negra marcou 37 gols e sofreu 57 ao longo de toda a competição. O atilheiro do Atlético foi o Anderson Patrick, com 5 gols marcados. O jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra foi o Márcio, em 33 oportunidades, confirmando que, além do Jairo, em 2012 o Atlético ainda teve como treinadores Arthur Neto, Hélio dos Anjos e Adilson Batista. A última vitória do Atlético, no Brasileirão de 2012, foi na 37ª rodada sobre o Palmeiras. Aliás, listando aqui rapidamente as vitórias do Atlético naquela competição. 3x2 sobre o Figueirense, 4x3 sobre o São Paulo, 2x1 sobre o Palmeiras no jogo do Serra Dourada, 2x1 no Fluminense, no Rio de Janeiro, 3x1 no Internacional, em Goiânia. Também Goiânia, uma vitória por 2x1. E na penúltima rodada, o Atlético venceu o Palmeiras, em São Paulo, no estádio Pacaembu, por 2x1. Apesar de rebaixado, o Atlético se despediu em alto estilo da Série A de 2012. Competição que, aliás, ele retorna a disputar nesta temporada de 2017. Vamos relembrar, portanto, esta vitória por 2x1 sobre o Palmeiras, fechando o futebol de Goiás e suas histórias especial, viajando pela trajetória do Atlético Clube Goianiense, pela história do Campeonato Nacional. Rona e Mendes Hernandes e fora da grande área do Minol, ajeitou para a perna esquerda, disparou! Chaconho! Gol! Grita, galera bonita, é cúmulo negro! É cúmulo negro, é cúmulo negro, é cúmulo negro, é do Atlético! Hernandes, camisa número 8, Hernandes, emoção, alegria, cúmulo negro no estádio do Pacaembu, perna canhota, Hernandes e fora da área, riscou, clareou, ele manda um foguete, rasteiro do canto esquerdo do Rafael Alemão, é o dragão de novo na frente, é o dragão de novo na frente, Hernandes, camisa número 8, quando o meu relógio marcava 12 no segundo tempo no estádio do Pacaembu, Hernandes, alegria na campirinha, demais o gol que ele faz, é uma loucura essa figura, Hernandes, perna esquerda, boa do jeito que ele gosta, pancada de fora da grande área, pra pôr o Atlético de novo na frente, mostrar que o Pacaembu também é a casa do cubro negro goiano, Hernandes não falha, Hernandes chacoalha o coração do professor Rui Carlos do Colégio Planeta, agora, Palmeiras 1, Atlético 2, e a galera rubro negra vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou, seqalhar, 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 e eu quero ver, oh, para limpa! Você acompanhou a edição 151 do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias, hoje foi a vez de contar um pouco mais, de detalhar, trazer curiosidades, números, da trajetória do dragão na elite do futebol brasileiro, você confere as nossas outras edições no www.futeboldegoiás.com.br siga a gente também no Instagram e no Facebook e participe, nos ajude a contar a história do futebol goiano um grande abraço e até a próxima Música Correu E chutou E gol! E gol! E feliz E feliz E feliz E gol 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 E gol